Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso, e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube. Nesse treinamento galera eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz, fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço, todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou em você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o youtube isso é possível, acontece, basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no youtube hoje. O Tor Leone, não tem nada, sua família não tem, qual que é a história da sua família? Tem alguma história? Ah, não, 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 sinceramente meu pai e minha mãe são do sul da Itália, perto de Nápoles, mais ou menos. Então, e até quando eu falo isso, isso é interessante, né? O sobrenome de minha mãe é Belmonte, que era uma família real. Belmonte. Belmonte, é isso. E o mais engraçado é que eu aqui vi um monte de pessoas, né? De meninos que gostam de videogames, né? Sim. Aham. E acho que você sabe, né? É do Castelvânia. Castelvânia. O nome do principal, do caráter principal é Leão Belmonte. É, isso é que tem uma família Belmonte, na verdade. O Leão é o patriarca dessa família. Então, com o sobrenome de minha mãe é meu... Será que era da realeza em algum lugar? E sabe o quê? Eu vou falar disso. Ninguém sabe, mas eu vou falar disso. Você lembrou o segundo CD do Rhapsody, o Sinfonia Ventilante Lens? A música que eu, sinceramente, não gosto, mas todo mundo gosta. A Emerald Sord, As Palas de Esmeralda. Então, chegou... Por que você não gosta? E por que você disse que não gosta? Porque... Então, chegou um momento, eu lembro que a Konami, imagina, Konami japonês, contatou o primeiro empresário da banda para o capítulo de Castelvânia que deveria lançar, o primeiro capítulo de Castelvânia que foi lançado para o Playstation 2, que na verdade não é o melhor. Acho que é um dos piores Castelvânia, mas ainda é Castelvânia. Então, a Konami falando com o primeiro empresário da banda, falou... Essa música é perfeita para abrir o intro do videogames. Que legal. Foda demais. A resposta do primeiro empresário que não sabia nada de Konami, de Castelvânia, foi... Ok, para mim, a minha parte... Então, a Konami falou, escuta aí, nós temos o time que trabalha para videogames e para fazer as músicas. Então, não é um problema para nós de fazer, compor e gravar uma música legal. É somente que, coincidência, a gente escutou esse CD e essa música é perfeita. Mas, tudo bem, tchau. O ponto é que ninguém da banda sabia disso. Ele falou à banda, tipo, um ano depois. Você imagina o que aconteceu. Mas tu gosta de videogame? E agora eu não jogo, mas do passado eu gostava. Tu conhecia Castelvânia nessa época aí? Castelvânia é muito. Castelvânia é do Playstation 1. Sinfonia of the Night. Esse é o melhor. Esse é o melhor. E também, eu posso falar que... Não sei se você conhece esse jogo, que é muito complicado. Icaruga. Icaruga. Para o Dreamcast. É um de avião do Dreamcast. Ainda eu sou campeão mundial do segundo nível de Icaruga. É mesmo? Caralho, cara. Essa foi inesperada. Sabe o quê? Eu gravei o CD Dono Vítor e do Rapsoli na Alemanha, em Wolfsburg. Então, o dia aí eu gravava com a vossa o CD. E, à noite, eu ficava no quarto do hotel. Então, você sabia o que eu ia fazer? Eu comprei um dinco. Com o Icaruga. E jogava, não jogava. E o segundo nível desse jogo, que, na verdade, não é simples. O meu nome aparece no mundo como o cara que fez o puntejo. O puntejo. O maior ranking, né? O mais alto do mundo nesse nível. Incrível, cara. Então, tu é nerdola. Você pega o negócio para fazer, você vai ao fim. Imagina, eu gravei o CD e, ao mesmo tempo, consegui. É o bote. Aproveitamento do tempo ali, máximo. Aí, sim.